a diferença tá vendo eu fiz esse modelo assim para você ver a diferença do acabamento né então vamos lá você pega aqui ó um contonete né ó pega o contonete só faz a o corrimão ó aí para fazer o de cima você tem que pegar um pouco de preto né e rodando e vai rodando o contonete e faz a parte de cima e agora eu vou arrumar ela você pega aqui ó você vem aqui ó pronto tá feito aí um paninho você tá limpando na mesma forma desse lado ó com a unha você consegue também ó se quiser fazer algum algum desenho assim ó você pode também ó com a tua própria unha ó ó ele também não ficou bom que a gente que é o artista tem que lembrar que você é o artista ó pode dar um pouquinho de dificuldade mas isso aí é de menos tá vendo você limpa até o que você quiser ó ó ó ficaram meio grossos aqui mas não tem problema não tá horrível essa ponte não gostei dessa ponte que eu posso fazer ai essa ponte tá muito feia coisa mais feia não tem problema você pode arrumar a ponte grande e se bem agora ó ó ó é bom E aí assim para você ver a diferença do acabamento. Então vamos lá, você pega aqui ó, um contonete, pega o contonete e só faz o corrimão. Aí para fazer o de cima você tem que pegar um pouco de preto e ir rodando, vai rodando o contonete e faz a parte de cima que agora eu vou arrumar. Aí você pega aqui ó, você vem aqui ó, pronto, está feito aí. Com paninho você dá para limpar. Na mesma forma desse lado. Com a unha você consegue também. Se quiser fazer algum desenho assim, você pode também com a sua própria unha. Está vendo? E aí E aí E aí E aí E aí